Eu continuo aqui do União da Galeta, agora a batida entre Baiano e Marcelo. Marcelo e Marcelo. O canal Sinuquinha do Recanto. O canal Sinuquinha do Recanto, gravando em um dos melhores bares do Recanto da Zema. O canal Sinuquinha do Recanto, gravando em um dos melhores bares do Recanto, gravando em um dos melhores bares do Recanto. O Marcelo jogando. Errou o Marcelo. Marcelo e Baiano Marcelo e Baiano Marcelo e Baiano Marcelo e Baiano Eu tô ligado A Lega Direto do Valparaíso Que é o canal Silucano e Baiano Tira a bola, as partilhas, os melhores Estão tirando torneio Os melhores vacadores do Recanto da Serra Brasília Todo Brasil Marcelo e Baiano Marcelo e Baiano Não morreu, mas Ficou tudo É, o Baiano está bem Eu tô ligado na boca É, jogou muito Agora não sai mais da parte do Trifixi, mente Esse é o canal Inモ partilhas Esse é o canal Da Ficou É, cobra Brião Mariano Pai Canais Caralho Muito bom, senhoras e senhores. Muito bom, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Já ganhou a primeira. Obrigado. 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 Riba do gás aqui presente Do torneio da Galega Vai aí no lanchonete Bola 15 Paraíso É o canal Gravando Está gravando É o Bahia 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 É o 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 que eles falam, é tudo bem. Você acha que ele vai vender o peixe dele ruim? Tem que vender bem, né? É nóis, meu amigo. Tamo junto e misturado. Isso aí, amigo. Isso aí, pequeno recanto. Obrigado. Esse é o rico do gás. Uma látia que vai ter a carinha também que é melhor. É... É... Vai tentar. Defendeu, mas deixou direto. Deixou. E o Baiano mataram ele até. E pá! Aê, Baiano vai nervoso! Ô, Baiano! Que bola, Baiano! Matou bem, Baiano! Baiano tá trabalhando e vai com a candidatura do Rio. Obrigado.